Na próxima semana, de segunda a quinta-feira, inicia um novo curso online, o curso Música Popular Brasileira, Manifestos e Movimentos. Ele toma um tempo em que a música brasileira ganhou autoconsciência, promovendo diálogos constantes com a literatura, com o cinema experimental, com as vanguardas das artes plásticas e com a música contemporânea. De João Gilberto e Tom Jobim a Racionais MC e Emicida, passaremos pela Bossa Nova, pelo Tropicalismo, pela vanguarda paulista e trataremos profundamente, através da análise detalhada das canções, da obra de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, João Bosco e outros. Para você se inscrever, basta clicar no link aqui. As aulas são das 19h às 21h, ao vivo, em tempo real pelo Zoom, mas a gravação fica disponível por uma semana para quem precisar.